Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do nosso bondoso Jesus continue conosco. Senhor, em primeiro lugar, o nosso agradecimento carinhoso ao Esdras pela harmonização do nosso ambiente, pelas músicas tão belas. E hoje ele trouxe um presente para nós, um presente em que eu pude lembrar dos últimos momentos da minha mãezinha aqui na Terra, quando então ela desencarnou em janeiro do ano passado. E uma das músicas que ela mais tomava era a Ave Maria, de Roberto Carlos, que o Esdras tocou aqui para nós, que é linda e que realmente possibilita a nossa alma uma calma, uma tranquilidade. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho, e até o Marlon me perguntou se eu ia usar o Data Show, os aparelhos. E ultimamente nós andamos tão distantes das obras básicas, que nós resolvemos falar um pouquinho desse Evangelho, com ele na mão. Então, recentemente foi feita uma pesquisa pela Federação Espírita Brasileira, e lamentavelmente, as obras básicas, maioria delas são desconhecidas. Isso é triste. Uma delas, por exemplo, o Livro dos Médiuns. Mais de 70% dos Espíritas não conheciam o próprio Livro dos Médiuns. Então a gente observa que nós, o único lugar que nós vamos buscar o ensino espírita, é na Casa Espírita. Nós não vamos estudar a Doutrina Espírita na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. Então essas obras têm que ser realmente buscadas por nós. E eu resolvi então fazer um folhamento de coisas significativas e importantes que Kardec coloca aqui. Em primeiro lugar, essa é a terceira obra da codificação. Por que que ela não foi a primeira sendo o Evangelho e os ensinos de Jesus? Porque primeiro, para nós conhecermos o ensino de Jesus, Kardec então trouxe o Livro dos Espíritos através de Jesus, o Espírito de verdade e a sua equipe, para que nós pudéssemos conhecer a lei natural, conhecer as leis que Jesus trouxe no seu Evangelho, que são leis naturais. E em seguida Kardec trouxe o Livro dos Médiuns para que nós conhecêssemos como que se processa todos os fenômenos físicos que são naturais em função do conhecimento das leis dos fluidos e das relações dos Espíritos conosco. Só a partir daí nós teríamos condições de compreender com profundidade o Evangelho. Por isso que ele é chamado o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não poderia vir antes, porque nós continuaríamos sem entender como estávamos à época, mas com o conhecimento da doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, nós tivemos um embasamento para compreender aquilo que Jesus veio transmitir para nós. Então essa é uma das razões que esse Evangelho era a cabeceira de Chico Xavier. Uma das obras que ele não apartava. Porque aqui traz os ensinos de Jesus e com o ensino, com a luz que a doutrina espírita coloca nesses ensinos, nós temos condições de entender e compreender a vida e como nos proceder diante de todas as tribulações da vida. E olha, ele vai começar na introdução deste livro trazendo então ensinamentos profundos. Eu considero esse livro como uma escada de conhecimento, onde cada capítulo desse livro é um degrau. Por exemplo, no capítulo VI, quando ele vai falar do Cristo Consolador, isso é algo fantástico, porque ele já traz para nós o seguinte, lá no capítulo VI, ele diz o seguinte, olha bem essas palavras, se vocês vão lembrar de quem são e que está aqui no Evangelho. venho como outrora, venho como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. escutai-me de quem vocês acham que é essa fala. aqui sabe qual o nome que ele coloca? Espírito de verdade. Então é Jesus. Então aqui estão as palavras de Jesus ditadas a Kardec como Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? É uma equipe espiritual comandada por Jesus. Então veja a importância desse material. Imagina isso aqui antes da doutrina espírita, se as pessoas entenderiam. Por isso que ele veio como terceira obra. Para que nós tivéssemos a base do entendimento. E aí aqui nós vamos compreender quem é Jesus. E é importante. Pelas mãos misericordiosas do nosso querido Chico, Esdras, Emmanuel diz o seguinte lá no livro A Caminho da Luz, que eu gostaria de trazer para vocês, e aqui está no livro A Caminho da Luz, porque eu não quis trazer a página no computador para que nós possamos folhear o livro. Então eu gostaria muito que a gente entendesse a importância de nós buscarmos a origem. E olha o que que Emmanuel fala na introdução do livro A Caminho da Luz pelas mãos abençoadas de Chico. Jesus é o título. Ele é a luz do princípio e em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo, da nossa terra. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, Jesus, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. E aí, no decorrer da psicografia, nesse livro, Emmanuel vai nos dizer que nosso Pai, o nosso Criador, chamou Jesus como o Espírito Superior para conduzir as nossas almas, para nos auxiliar nesta caminhada, saindo da condição de Espírito simples, sem conhecimento, para chegar na condição de Espírito perfeito, como Jesus já era há 4 bilhões e meio de anos atrás, antes de iniciar a construção desse lar, desse planeta Terra para nós. Olha que coisa maravilhosa. E aí, Emmanuel fala que ele recebeu das mãos. E aí, para que nós possamos ter esse conhecimento, eu imprimi da página de um livro chamado O Consolador, também das mãos maravilhosas de Chico. Emmanuel, na questão 283, lhe é perguntado, Questão 283. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João Evangelista? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque aí, lá no início, lá João, quando fala isso, ele está falando de Jesus. Ou seja, Jesus recebeu das mãos do nosso Pai a incumbência de nos conduzir. o que acontece? Ele cria esse lar para nós. Iniciamos a nossa caminhada. Vocês lembram dos mundos primitivos? Vivíamos em tribos, nas cavernas, e continuamos a evolução, até que chegou o momento que já tínhamos, então, condições no primeiro grande nível de consciência da nossa humanidade. E qual foi? Moisés, um enviado de Jesus. E está aqui no primeiro capítulo desse livro do Evangelho. Moisés teve a missão de trazer as primeiras leis de Deus, contidas nos dez mandamentos, para que nós pudéssemos, então, aprender a conviver uns com os outros em sociedade. Saírem da condição de tribais para começar a viver em sociedade. Esse foi o grande trabalho de Moisés. E a partir daí, nós tivemos condições do erro, da lei. E passamos a saber quando erramos e quando não erramos. Isso é importante. E continuamos a nossa caminhada, a nossa jornada. E aí Jesus, então, faz o quê? Isso que o João fez. Ele, então, resolve, como na pergunta feita, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, na sua misericórdia, ele falou, agora é a hora. A nossa humanidade está pronta para receber a lei de amor. porque veio com Moisés a justiça e Jesus traria, então, a lei de amor. E se vocês se recordam, naquela época, então, antes de Jesus, era o Velho Testamento. E vocês sabem qual é a frase que nós podemos resumir o conhecimento de Deus no Velho Testamento? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Esta é a frase que nós podemos definir o conhecimento de Deus no Velho Testamento. Porque era um Deus que condenava, um Deus que punia. E Jesus vem trazer a lei de amor modificando tudo. E qual é a frase que caracteriza Deus segundo o nosso Mestre Jesus? Obrigado, querido. Qual é? O amor a Deus é o princípio da sabedoria. Olha que coisa. E essa mudança foi profunda. E respondendo a pergunta 283 do livro Consolador e o verbo se fez carne, Emmanuel fala assim, antes de tudo precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo. Porque muita gente acha que ele veio para fazer filosofia. Que ele veio para fazer política. E olha o que Emmanuel fala. E nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos tendo-se em conta os valores divinos da sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas aqui da Terra. Enviado de Deus, Emmanuel fala, ele foi a representação do nosso pai junto do nosso rebanho de filhos do seu amor, da sua sabedoria. e agora vem a palavra chave. E Emmanuel fala assim, cuja tutela, olha o termo, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito, ou seja, pelo pai. Tutela. diretor angélico do orbe. Aqui Emmanuel está afirmando que Jesus é o governador da nossa terra. Olha que coisa. Quanta coisa nessa questão 283. Diretor angélico do orbe. Seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados, dando em sejo as palavras do apóstolo acima referidas, ou seja, o verbo se fez carne. Porque Jesus é bondade, Jesus é amor. E aí, se nós formos no dicionário, porque tem uma palavrinha aqui que é chave, tutela. O que é tutela? Olha o que é tutela lá no dicionário. Proteção exercida em relação a alguém. Então, ele foi escolhido por Deus para nos proteger. Ou, tutela é um encargo dado a alguém que tenha capacidade plena para reger e administrar. Então, Jesus recebeu das mãos do nosso pai a tutela nossa, da nossa humanidade. E aí, queridos irmãos, queridas irmãs, nós compreendemos quem é Jesus. É esse instrumento de amor. E nunca nós temos sentido tanta falta dele quanto nos tempos atuais. Porque o que a gente vê, segundo o próprio Kardec nos ensina no capítulo 18 da Gênesis, quando ele fala do momento em que nós estamos vivendo da transição e que lhe é perguntado onde estaria então os sinais que isso iria acontecer, isso está lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 26. Quando ele vem falar, Jesus fala do sermão profético e Kardec diz o seguinte, não está nem no sol nem nas estrelas, mas está na nossa humanidade. Convulsões, terremotos, maremotos, isso é normal, um planeta sempre existiu e vai continuar existindo por movimentos naturais do planeta. Agora, a grande transformação Kardec coloca é a moral e é a que nós estamos passando. E ele fala, dá uma olhada na nossa sociedade. Quando nós olharmos que estiver tudo conturbado, praticamente cabeça para baixo, este é o momento que nós estaremos vivendo a transição. Dá uma olhada na nossa sociedade. Os valores morais, vê o problema do materialismo que veio para implantar a falta de Deus no coração dos homens. Materialismo não traz a sobrevivência do Espírito. Tudo acaba com a matéria, então nada tem valor. E aí nós observamos as ideologias materialistas destruindo os lares, as famílias, destruindo almas, promovendo desequilíbrios na mente. de espíritos que ainda necessitam de apoio, de ajuda. E nós observamos que a nossa sociedade está passando por tudo isso. E é esse momento que Kardec fala. E é esse momento que nós estamos tão necessitados de Jesus. Vocês imaginam na época em que Jesus esteve entre nós, três anos convivendo com os apóstolos, com seus discípulos, até então discípulos, porque eles se transformaram em apóstolos após Pentecostes, porque discípulo é aquele que segue o mestre, que aprende com o mestre, apóstolo é aquele que leva a mensagem. Então, a partir de Pentecostes, eles passaram a ser apóstolos de Jesus e até então eram discípulos. E Jesus, portanto, convivendo com eles durante três anos, trazendo essas leis naturais de amor, falando como proceder, quem somos nós, espíritos imortais, e que essa aqui é passageira, essa vida, e que nós necessitamos amar uns aos outros, essa é a mensagem de Jesus, um reino diferente, novo, e os apóstolos, os discípulos, os seguidores, tudo com Jesus durante três anos acompanhando, e de repente, Jesus parte para o plano espiritual. E aí nós vamos ver lá no evangelista dizendo o seguinte, bateu uma tristeza profunda em todos, parece esse momento que nós estamos vivendo, distantes de Jesus, distantes do Pai, e ele fala que dois deles caminhavam para Emmaus, saíram de Jerusalém, caminhando para Emmaus, distante mais ou menos 16, 15 quilômetros, e os dois conversando triste, meu Deus, o que nós vamos fazer? O nosso mestre foi embora, mataram ele, crucificaram, imagina a tristeza, e nisso aproxima-se alguém, e começa a caminhar com eles, e nessa caminhada, ele fala, mas por que é que vocês estão tão tristes? Estou traduzindo o termo evangélico com as minhas palavras, depois vocês vão lá e pesquisam, e eles falam, você não sabe, como é que pode você não saber? Você não sabe que crucificaram o nosso mestre, é por isso que nós estamos tristes, todos debandaram, todos estão desorientados, ele era na nossa fortaleza, e o estranho que estava do lado deles, começa a falar, mas o que é isso? Vocês não conhecem as escrituras? Lá não está escrito o que aconteceria com ele? E começou a citar tudo que os profetas haviam dito de Jesus, como aconteceria, o que fariam com ele, e eles então começaram a ser confortados por aquele homem, nisso eles chegam na taberna em Emmaus, sentam e eles o convidam, vem, jantar conosco, e aí sentam os três, e na hora que aquele estranho pega o pão e parte, a visão dele se abriu, porque reconheceram a forma de partir o pão, e aí Jesus se materializou como era, era o próprio Jesus, e eles então tiveram aquele suspiro, Jesus vive, e aí então o que eles fazem? retornam para Jerusalém alegres, felizes, para dizer aos seus irmãos que Jesus não morreu, que Jesus estava vivo, e eles voltam em aquela alegria, Jesus já tinha aparecido lá no túmulo para Maria Madalena, para as Marias, depois aparece durante 40 dias seguido orientando e falando o que era para ser feito, até o dia de Pentecostes, quando então Jesus volta para o plano espiritual, deixando força e coragem, e nós que estamos vivendo esses momentos de tribulações, cadê a nossa fé? Cadê o nosso conhecimento dessas verdades espirituais que nós temos nas mãos? para nos unirmos aos desesperados ao invés de levarmos a paz e o conhecimento que nós temos, o tesouro que nós temos no nosso coração, nas nossas mãos, compartilhar com os desesperados um momento como esse? Somos cada um discípulos e apóstolos de Jesus, que precisamos ter a certeza de que ele vive, que ele é o governador do nosso planeta e que nada está fora do lugar, tudo está no seu devido lugar, é transformação moral, são coisas necessárias para mexer e burlar com o nosso sentimento, então não podemos entrar nessa caminhada. E vejamos o que Kardec trouxe aqui logo na introdução desse livro no prefácio para a gente saber que da mesma forma daquela época quando ele promete, eu me vou, mas enviarei outro consolador que estará eternamente convosco e vos fará reviver todas as coisas que eu fiz, que eu tenho dito, relembrar tudo. e assim aqui na introdução, logo no prefácio desta obra, Kardec vai colocar isso, e ele vai dizer assim, os espíritos do Senhor que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e semelhante a estrelas cadentes vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Está aqui o início desse trabalho da doutrina espírita para mostrar que essa equipe espiritual veio para nos trazer esses ensinamentos capazes de modificar a nossa compreensão, de modificar a nossa maneira de compreender e de entender a vida. E lá no livro dos espíritos, lá, que é extremamente importante, Prolegômenos, livro dos espíritos, olha o que eles falam para Kardec, essa equipe espiritual de Jesus. Eis em que termos nos deram por escrito Kardec falando e por muitos médios a missão de escrever o livro dos espíritos. Ocupa-te, entre aspas, os espíritos falando, ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Não é um trabalho de Kardec, é um trabalho da equipe espiritual de Jesus. Ele está falando do livro dos espíritos e sabe quem assina o livro dos espíritos? Vou começar a citar, nenhum vivo, todos já estavam no plano espiritual. Vou citar o nome deles, que está lá no livro dos espíritos. João Evangelista, olha, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Franklin, Swedenborg e o Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade? Jesus. Esses são os autores dessa doutrina que nós temos nas mãos. E nós podemos imaginar que Jesus está longe de nós, nos abandonou para entrarmos em pânico e desespero quando um simples Covid desse vem conturbar a nossa humanidade, nós entramos em pânico e desespero. Dá uma olhada aí nas guerras. Vocês acham que é só a guerra da Ucrânia que está em ativa? Nós temos mais de sete guerras no nosso planeta, destruindo milhares de pessoas. por quê? Porque o homem ainda carrega o quê no coração? O materialismo, o orgulho, a vaidade. Mas nós temos uma minoria que desde a época de Jesus compreende o seu Evangelho e que são os grandes instrumentos de Jesus para levar a paz e não o desespero. Isso é importante. E aí Kardec, meus queridos, por isso que eu trouxe essa obra maravilhosa. Jesus, então, quando veio trazer o ensinamento, Kardec poderia fazer a seguinte pergunta, será que essa doutrina é o consolador? Será que é realmente a promessa de Jesus? Olha o que Kardec fala no item sete do capítulo primeiro. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário ao que ensinou Jesus, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, palavras de Kardec, vem cumprir nos tempos preditos por Jesus o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, o Espiritismo, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Olha a lucidez do Codificador. A certeza que ele tinha que esses ensinos era a promessa de Jesus. E nós temos esse tesouro nas mãos. está parado? Não. Eu ainda tenho quantos minutinhos? Pode falar. Então, está bom. Aí, o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs. Olha a beleza. Nós precisamos ficar tristes sabendo que Jesus está conosco, que tudo está no devido lugar e que essa turbulência é necessária para a renovação da humanidade. Mas Kardec, na sua beleza infinita, porque o Kardec que era gente bacana. Lá no capítulo 13 desse livro, ele vai trazer uma mensagem deixe eu achar ela aqui. Capítulo 13. E essa mensagem chama piedade. Sabe qual é esse capítulo? Não saiba a vossa mão direita o que faz à esquerda. Quer dizer, fazer o bem sem olhar a quem? Fazer com amor. Aí tem um espírito aqui que escreveu então, através de um dos médiuns da codificação, uma página chamada piedade. Mas ela é tão profunda e tão bela que eu resolvi trazer alguns trechinhos para a gente pensar o quanto essa doutrina é maravilhosa. Olha o que ele fala aqui. Quando esta doutrina, ou seja, a doutrina de Jesus, for restabelecida na sua pureza primitiva. Olha, aqui tem já um ensinamento profundo. Isso aqui foi dito em 1860. Nós já tínhamos 1860 anos que Jesus tinha vindo e que trouxe o seu evangelho. E o espírito fala assim, quando essa doutrina do Cristo for restabelecida na sua pureza primitiva. Ou seja, está claro aqui que ela foi deturpada, modificada. Está claro? Foi ou não foi? Vocês querem ver um exemplo? Quem é espírita e que frequenta a reunião mediúnica? Eu cansei de doutrinar, de esclarecer. Esse termo doutrinar não está com nada, né? Esclarecer. Espíritos que chegam na reunião mediúnica, porque eu tenho 40 anos de reunião mediúnica. Comecei com 13 anos dentro de um sanatório. Vocês imaginam. E os sanatórios naquela época, Marlon, não era brincadeira. Tanto é que as casas espíritas da época de Eurício Barçalufo, Jerão Candinho, tinham no fundo do centro porcelas. Porque o que chegava de obsediado, amarrado, era uma coisa esquisita naquela época. E a minha família foi espírita, porque a minha avó inclusive conviveu com o Eurício Barçalufo alguns anos. Tanto é que eu tenho irmã. Eu tenho irmã, tias, que tem os mesmos nomes das irmãs de Eurípides, por causa da Dona Meca, que era a mãe de Eurípides. Walter Cília, São minhas tias e que eram irmãs também de Eurípides do Barçalufo, o mesmo nome. Meu bisavô colocou os nomes das filhas no mesmo nome das irmãs de Eurípides, pra vocês terem uma ideia. E aí, com 13 anos, a minha família, minha mãe, minha assistida, tudo ia pro sanatório pra reunião mediúnica. E adivinha quem ia junto? 13 anos. E aí, o seguinte, eu cansei de dialogar com os espíritos que chegavam e falavam assim, ah, eu estou muito triste, muito triste. Você acredita que eu falo com a minha esposa e ela vira as costas pra mim? Sim. Você acredita que eu vou conversar com os meus filhos e eles não me dão atenção mais? Você acredita que eles não chamam nem pra almoçar? O que que aconteceu? Desencarnou e nem sabia. Agora eu pergunto pra vocês. 2 mil anos de religião no mundo. 2 mil anos de religião no mundo. E 90% dos espíritos que iam nas reuniões mediúnicas não sabia que tinha morrido. É falha de quem? As religiões eram potentes pra ensinar a vida espiritual? Não. Porque na verdade são extremamente, não estou falando mal de nenhum, mas carregam dentro do seu seio a matéria. O que existe é troca. hora que você vai melhorar? Não modifica o coração, não é assim que se fala, modifica o coração que você vai melhorar. Não, reza 50 ave marias sem pai nosso que você vai pro céu. Ah, você quer uma casa? Então doa bastante dinheiro pra igreja que você vai conseguir uma casa. Então, são religiões extremamente materialistas. e que nunca ensinaram os ensinos de Jesus que fala que somos espíritos imortais. E que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E aí desencarna, coitado, está dentro da casa, anda e não sabe o que desencarnou. E nós temos estatísticas. Humberto Ferreira tem até livrinhos que mostram as estatísticas de suicidas, de espíritos que não sabem que desencarnaram. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, nós temos um tesouro nas mãos. Um tesouro maravilhoso. E eu vou terminar com uma historinha linda. Quando nós frequentávamos o amor e caridade na época da nossa juventude, nós vínhamos aqui também nas reuniões da mocidade, na época do Verli vim aqui, uma turma boa daquela época. Eu estou com a cabeça branca, mas não sou muito idoso, não, viu? Só um pouquinho. E nós visitávamos o Hospital do Câncer nessa época. O Hospital do Câncer era cheio de enfermarias. Vamos hoje, enfermaria, mas só que lá era o seguinte, eram dez camas em cada enfermaria. Então ficavam os doentes tudo naquelas camas ali. E aonde a gente ia eram os doentes terminais, ou seja, aqueles que não tinham mais esperança, cura. Família morava longe, trazia uma aqui e largava a pessoa ali para morrer. Não tinham recursos, pobres, então eles ficavam na enfermaria. E aí, naquela época, as mocidades de Goiânia, não é só do amor e caridade, não, daqui todos nós fazemos visita aos hospitais. Porque não era como hoje, cheio de frescura para visitar, para poder conversar, levar uma palavra de conforto. Hoje é uma frescura, né? e esquecem que esse relacionamento humano, a palavra amiga, ela é importante. Eu me recordo, às vezes, que a mãe, às vezes, deitada, isso recentemente, deitada lá, você não tem um filho que possa ficar do lado, que é proibido. A pessoa está morrendo e tem que ficar sozinha. E aí, forçava a barra às enfermeiras amorosas, falavam assim, não, vou pôr uma cadeira aqui, você dorme aqui na cadeira. Um dia, eu cheguei na enfermaria, estava até lá, uma mãe toda, já em estado bem, e a menina dormindo, ela devia ter uns 25 anos. E ela deitada naquela cadeira, já era umas 3 horas da manhã, cansada. dificuldade para mim. E eu falei, minha filha, mas por que você fica? Sua mãezinha vai partir? Ah, não posso deixar minha mãezinha, não. Em homenagem ao dia das mães que foi agora, a sua mensagem linda de Roberto Carlos falando da Nossa Senhora, nossa mãe querida. E aí, eu perguntei para ela, olha, ela me contou um caso que eu achei tão interessante, e ela falou assim, sabe, eu morava na cidadezinha do interior, muito pobre, a casa de chão batido, todo mundo sabe o que é chão batido, não é? Não tem piso, era na terra. As caminhas feitas de madeira amarrada, as casinhas de barro, e ela disse que humilde, simples, e aí foi a primeira vez que ela foi na escola. Olha que coisa, a lembrança daquela filha. Então, ela disse o seguinte, e eu estava tão feliz porque eu ia na escola a primeira vez, quase nove anos de idade, mas eu não tinha sapato para ir. Sabe o que a minha mãe fez? Ela tinha uma sandália dessas havaianas, ela colocou o meu pezinho na sandália, riscou com a caneta em volta, pegou a faca e cortou. Foi o dia mais feliz da minha vida porque a primeira vez eu calçava um chinelinho e ia para a escola. Então, essa era a minha mãe. Como é que eu posso deixar ela aqui sozinha? Então, às vezes, nós não sabemos o quanto é importante o sentimento, porque é isso que Jesus quer de cada um de nós. Amar a Deus. sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É isso que Jesus veio ensinar. E nós estávamos na enfermaria 10 lá do hospital do câncer e ficamos conhecendo o seu Raimundo. O seu Raimundo estava em cima da cama, um lençol branco cobrindo o corpo, cabeça branquinha, as barbas branquinhas. E eu cheguei e fui conversar com ele e falei de Deus. Meus amigos, minhas amigas, foi uma explosão de ódio, de rancor, de raiva. Que Deus! Dá uma olhada para mim, ele falou. Rancou o lençol, ele era desse tamanzinho assim, as pernas tortas. tinha como se tivesse aquelas garras de pato entre os dedos, as pernas, não podia andar. Paralítico. Dá uma olhada para mim, você vem falar de Deus? eu nasci em uma família de oito irmãos, todos perfeitos, pobres, mas perfeitos. Eu era o único aleijado. quantas vezes eu implorei para eles me levarem no campo de futebol, deixar eu pelo menos ficar no gol para brincar. Eu era o estorfo, sempre abandonado. os únicos que tinham carinho comigo, em especial era minha mãe, que me botava no colo, acariciava, falava, calma meu filho, quantas vezes eu pedi para ir no cinema ver uma fita, mas eu era aquele que atrapalhava. E agora, com os meus mais de setenta anos, quando eu podia ainda estar convivendo com os meus pais, eles partiram, e para mim foi um desespero. E aí me vem esse câncer. E eu estou aqui nessa cama esperando morrer e você vem me falar de Deus? Que Deus é esse? Aquele desespero mexeu comigo. E eu sentei ali na beirada da cama e comecei a conversar com ele. Sem falar de religião. mas falando das verdades que a doutrina espírita tem. E fui falando relativamente com ele sobre esses ensinos que Jesus nos trouxe. da reencarnação, da reencarnação, da condição espiritual. E durante alguns meses, todos os domingos, nós estávamos ali. E o seu Raimundo foi modificando, foi compreendendo, porque a lógica da doutrina é grande demais. e com palavras que eu conseguia levar até ele, aquilo parece que penetrava em seu coração. E ele começou a acalmar. Já não trazia revolta. Um dia, num domingo de manhã, saímos da mocidade e fomos para lá. Quando nós abrimos a porta da enfermaria 10, tinha um grupo cantando com a Bíblia na mão e a caminha do seu Raimundo ficava assim, de tal forma que eu abria a porta e eu já via ele lá no cantinho. Aí eu falei, bom, o pessoal está aqui, eu vou fechar a porta, depois a gente volta. Quando eu fui fechar a porta, a mãozinha dele fez assim. Aí eu entrei devagarzinho, se enrudei, o pessoal que estava ali cantando, ele me puxou, pede eles para sair, que eu não estou bem. Eu fiquei sem jeito, mas cheguei no cara que estava coordenando o grupo, falei, olha, o seu Raimundo não está passando bem, será que vocês podiam ir para outra enfermaria? Depois vocês voltam. Não, o que é isso, seu Raimundo? Nós vamos. E eles saíram. E o seu Raimundo me segurou pela mão e fez eu sentar na beirada da cama como eu fazia e segurando a minha mão ele falou assim, você está vendo? E eu percebi a presença de duas entidades. São meus pais. Eles vieram me buscar. E eu pedi para eles esperarem, porque eu precisava falar com você. Eles nunca me abandonaram, sempre estiveram ao meu lado, mas a revolta que eu tinha no coração, eu não percebia. e eu queria te falar isso. Eu queria te falar que durante esse tempo todo, eu descobri essas verdades tão significativas e importantes para a minha alma. porque o tempo que eu ia perder no mundo espiritual com a revolta, eu ganhei aqui agora. E pude compreender a maravilha que é Jesus, que é o nosso Pai. E meus pais estão aqui sorridentes, felizes. e eu sou grato porque posso vê-los. Mas eu queria te falar uma coisa, por isso que eu pedi. Vocês têm um tesouro na mão. Não ponha debaixo da cama. Leve para aqueles que precisam como a mim. Quantos e quantos necessitam desses conhecimentos, dessas verdades? e aí segurando a minha mão ele falou faz uma prece. E aí eu fiz a oração quando eu terminei. Ele desencarnou segurando a minha mão. Nunca, nunca pude esquecer o seu raio. E é isso que nós temos nas mãos. Esse tesouro maravilhoso, esse conhecimento que conforme Jesus falou estará eternamente conosco nos nossos corações. Mas vamos ser instrumentos de Jesus? Apóstolos dele, levando essa palavra de conforto, de segurança, de certeza que esse momento é passageiro e que nós estamos passando por uma mudança moral na nossa humanidade. E não podemos compartilhar com os desesperados porque nós temos um tesouro imenso nas mãos. Muito obrigado que Jesus nos abençoe. Amém. 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 E aí